Louvor e Arte Agora no Gama, a única escola realmente especializada em artes, com aulas de pintura em tela, desenho, viola caipira, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, violino, acordeon, saxofone, voz e violão, louvor e arte. Quadra 6, Loja 2, Setor Oeste, Comercial do Gama, abaixo da Feira Modelo, Louvor e Arte, 3484-6265. Louvor e Arte Louvor e Arte Louvor e Arte Louvor e Arte Sua escola é aqui Louvor e Arte é musical Seu estilo é aqui Louvor e Arte você, você é muito mais musical Agora no Gama, a única escola realmente especializada em artes, com aulas de pintura em tela, desenho, viola caipira, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, violino, acordeon, saxofone, voz e violão, louvor e arte. Quadra 6, Loja 2, Setor Oeste, Comercial do Gama, abaixo da Feira Modelo, Louvor e Arte, 3484-6265.